Fala pessoal, aqui é o Helder, que é de pesca, morado do Azul, em Três Marias. Mais uma vez aí trazer para vocês como que foi a pescaria do mês de agosto, como foi a ação dos peixes, as iscas que deu mais resultado. Quem puder se inscrever no canal e seguindo aí vai ajudar. Tá, então, a gente começou o mês, ainda estava bem frio ainda, tá? E continuo pegando no... lembrando sempre que essas dicas que eu estou falando aqui são os pescadores que vieram pescar comigo, beleza? Então são as iscas que a gente usou. Tem muita isca aí que funciona, mas eu não testei. Essas aqui estou falando porque a gente usou, beleza? Comecinho a gente estava pegando só mesmo no gigzinho da meia água. No fim da tarde a gente estava pegando muito peixe no gig da meia água e isca até 9 centímetros, 8, 9 centímetros, também na meia água. Trabalho mais lento, viu? O peixe não estava muito ativo, não. Quando subia na superfície, subia no stickzinho mais lento, tá? Esse aqui é um stickzinho de madeira, subiu bastante nele. E... Zigstick. Foi também muito usado aqui pelo pessoal, subiu legal nele. A gente gravou também, eu e a Yasmin gravamos um desafio nosso nesse mês. E eu estava usando essa isca aqui, ó. Vou deixar o link do vídeo aí. Foi essa isquinha aqui que eu ganhei dela. Essa aqui é uma XT3. Ela estava no gig, na meia água. E quando ela passou para a denser, ela quase empatou. Mas eu ainda consegui ganhar. Mas todas as duas aqui bateu muito. Foi bem legal. No fim do dia a gente estava pegando muito peixe com essas iscas aqui, ó. Não estava ventando muito. Não ventou tanto em agosto. Mas no dia 21 chegou um vento, uma frente fria aqui. E foi um dos piores que eu já vi aqui, viu? Principalmente dia 21 para o dia 22. A coisa ficou feia. Tem vários vídeos aí nas redes sociais. Barco bebendo água aí, encostado no barranco. Foi bem estranho. E a gente estava na água. Estava pescando, esfriou muito. E por incrível que pareça, o peixe não parou de comer. Até melhorou. Foi os melhores dias do mês. Foi a frente fria. Vou colocar essa foto aqui, ó. Esse peixe foi pego. O 60 Api. Saiu na isquinha dessa aqui, ó. Nem sei o nome ainda. Um amigo nosso que está fazendo aqui perto aqui, ó. Essa isquinha está pegando muito peixe. Esquinha pesada, arremessa longe. E não precisa trabalhar, só recolher. Está pegando muito peixe nessa aqui. O rapaz usou, né? O Felipe que estava com a gente, né? Pegou muito na Fire Stick, né? Que é semelhante a Zig Stick. Levantou muito peixe nessa isca aqui. E, às vezes, eu jogava sem rato também. Subiu muito amarelo nessa isca sem rato. Tá? A Juliana também usou a brava. Pegou muito peixe na brava. E tudo com esse tempo aí, ó. Vocês estão vendo a foto aí. Dá para ver como que estava nublado o céu. Não dava nem para acreditar o tanto que o peixe estava pegando nesses dias. Dia 27 já melhorou de novo. Finalzinho do mês. Igual eu falei, o vento foi do dia 21 ao 26. Dia 27 o vento já parou. E a gente atendeu uma turma. E começou a achar os peixes no visual agora, tá? A gente pegou esse 60 aí no visual. Perdemos peixe legais também. Não conseguiu tirar. Tem até um amigo nosso lá, ó. Vou mostrar o gigzinho dele aqui, ó. Esse aqui é o Pascoal. Fez esse gig aqui, ó. Esqueci o que ele falou que é o nome aqui, ó. E eu levantei um peixe na Zig Stick. Tirei rápido para ele não pegar. Ele jogou esse aqui, ó. Engatou. Provavelmente uns 60. Mas correu para a estrutura. A gente não conseguiu tirar, ó. Gigzinho aqui também. Tá vendo? Não precisa de muita coisa, não. Qualquer coisa a gente consegue pescar, ó. Claro que a gente gosta de coisa boa, né? Esse de 60 foi pego nessa isca. De três garateias. Foi um peixe pego no visual. Tá começando agora. E vai aparecer muito peixe no visual. Da agora pra frente, tá? As iscas que acredito que vai dar mais sucesso. São as três garateias. Eu gosto de começar. Viu peixe no visual? Já começo ou com o Popper ou com a Zara, né? Se não bater, depende da profundidade. Um gig. Esse aqui é o gig do Junior. Do Jumelo Gig. Tem um anzolzinho aqui, ó. Anzol auxiliar. Isso aqui ajuda bem na captura do peixe, ó. O gig dele tá bem legal. É as iscas que eu acho que vai dar certo aí pro mês de setembro. O gig, três garateias. Popper e superfície pra jogar no casal primeiro, né? Se não pegar, se não pegar, chapela um pouquinho. Beleza? Acho que é isso aí. Agora provavelmente, né? Não vai esfriar mais. O vento, a tendência é só diminuir. E esse mês promete. Agora vai sair bastante peixe aí. Deixar aí o telefone aqui embaixo, o WhatsApp, tá? Quem quiser fazer o contato aí, aqui na Morada do Azul. A gente tá com mais um guia agora, o Vinícius. Tá trabalhando direto com a gente aqui. Barco de seis metros, três plataformas. Conhece a represa toda aí. A gente trabalha junto, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu!